E aí pessoal do canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos beleza antes de começar o vídeo como sempre eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem-vinda ao Fábio Vieira um boxe análise diversas e sem demoras vamos começar mais um vídeo pessoal dessa vez uma compra realizada no site do Mercado Livre entregue aí por mercado envios na modalidade full chegou em menos de 24 horas é um relógio da Tecnos um relógio muito bonito da linha Essence para quem não sabe pessoal a linha Essence foi a linha de relógios comemorativa de 60 anos da Tecnos no Brasil aí eles fizeram essa linha comemorativa com os relógios com movimentos suíços E aí ele vem equipado com movimento ETA F0611 e o cartãozinho aqui ó da relogio onde eu comprei eu vou deixar na descrição do vídeo Gostei do relógio muito bonito o estilo bem social estilo clássico algarismo romano e esse azul tá muito bonito contrastando aí com esse vermelho do ponteiro do Segundeiro Gostei bastante o fundo dele como vocês podem ver é transparente a resistência à água de 10 ATMs ou seja 100 metros aqui tá logo da Tecnos na coroa a caixa dele vou fazer a medida da caixa 5 centímetros até a coroa e eu acho que se ele tivesse ficado com a medida de quatro e meio que seria perfeita pelo menos o meu pulso e a pulseira toda com elos sólidos é realmente a qualidade desse relógio aqui pessoal tá excelente só faltou vidro de safira e aí poderia falar que era um Tecnos mesmo de linha superior o que feche duplo bom e aí o Vamos lá. É isso aí pessoal, o relógio da Tecnos, realmente muito bonito. Eu vou deixar o nome dele completo na descrição do vídeo. Muito legal ver a Tecnos voltando às origens, trazendo relógios com movimentos suíços. Como vocês podem ver, ele é até escrito aqui. Ele não veio como Is With Made. É isso aí, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fiquem à vontade que eu terei o maior prazer em estar respondendo vocês. Fiquem com Deus e tamo junto sempre. Valeu! Fui!